dos grandes problemas da nossa sociedade, não só, não tô falando só de Brasil, não, de mundo, mas aqui no nosso abençoado Brasil, tem tirado o sono, né? De muitas pessoas nesses últimos anos, agora durante a pandemia, então, do coronavírus, pudemos acompanhar aí vários e vários casos, eh surgindo, né? Aflorando, né? Quanto mais se tem acesso aos canais de denúncia, naturalmente os crimes, as questões, eh vão chegando à tona. Uma destas questões, um desses grandes problemas, né? Que passa aí pela questão da segurança pública, porque precisa de políticas públicas pra combater, é justamente o feminicídio. Pois é, um exemplo de feminicídio, um caso, inclusive, bárbaro e covarde, é o que vai trazer pra gente agora, o Lucas Gomes, que é um camarada que matou a ex-mulher dele no trabalho, na frente da polícia e depois tirou a própria vida. Caso triste demais que o Lucas chega agora com os detalhes pra gente. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Juscelino e boa tarde também aos nossos ouvintes. O homem de vinte e seis anos matou a ex-mulher dele, de vinte e sete, e se matou em seguida, na frente de policiais militares, no local em que a vítima trabalhava, na cidade de Iturama, no Triângulo Mineiro. Inconformado com o fim do relacionamento, o homem tentava forçar a mulher a reatar o namoro e chegou, olha só, a levar flores para ela no local de trabalho, dias antes dessa tragédia. A polícia foi chamada até o local com informação de que o suspeito armado ameaçava matar a ex no local onde ela trabalhava. se depararam com o homem deixando a loja e arrastando a mulher. Ao avistar os militares, o autor tentou voltar para a loja, momento em que a mulher conseguiu se desvencilhar dele e esconder atrás de uma prateleira com mercadorias. Desobedecendo as ordens de parada por parte dos policiais, o homem foi até a direção da ex, que estava abaixada. O policial tentou impedir a ação e disparou contra o homem, mas errou o tiro que atingiu uma panela. O homem então deu alguns passos à frente e diante dos policiais atirou contra si. O tiro entrou pela mandíbula e o filho do dono do local foi atingido por fragmentos de um dos disparos e precisou ser medicado. Uma funcionária da loja disse aos policiais que a vítima era pressionada para voltar ao relacionamento e o homem, em data anterior, foi na loja e exigiu ser atendido pela ex e chegou até levar flores para ela, mas que a colega não aceitava reatar o namoro. Essa mulher viu quando o autor chegou e chamou a vítima para conversar e também presenciou quando o autor ameaçou a mulher. A irmã do autor, dos disparos, disse que o parente foi até a casa da mãe momentos antes do crime para se despedir de todo mundo. Ele teria dito que ia matar a ex e depois se matar. Diante da informação, familiares ligaram para a polícia e indicaram o local de trabalho da mulher. A testemunha alegou que não sabia que o irmão tinha arma e que a pistola usada no crime teria sido comprada recentemente apenas para o feminicídio. Os corpos foram encaminhados para o IML de Frutal, cidade vizinha, para serem periciados. Repórter Lucas Gomes. Lucas Gomes, obrigado pelas informações. Bom, como o Lucas bem colocou aí, mais um caso simples, né, de covardia e da falta até de amor próprio, não é? Ah, o crime de feminicídio, uma das características, infelizmente, tem sido justamente a de que o algoz é sempre íntimo da vítima, está sempre próximo da vítima, está sempre ligado à vítima, inclusive quem está com a gente aqui agora no estúdio, a Raquel Penaforte, que chega com dados, né, do Fórum Brasileiro de Segurança, né, dados atualizados, justamente sobre a questão do feminicídio agora neste ano de dois mil e vinte e dois e a notícia não é nada boa, né, Raquel? Boa tarde. Ei, Juscelino, boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha, não mesmo, o Brasil registrou um recorde, né, de feminicídio só no primeiro semestre de dois mil e vinte e dois. De acordo com esses dados, né, como você disse, do Fórum Brasileiro, foram seiscentas e noventa e nove mulheres vítimas de feminicídio só no primeiro semestre de dois mil e vinte e dois. É uma média aí de quatro casos por dia. Esse número, ele é primeiro semestre de dois mil e vinte e um, quando seiscentas e setenta e sete mulheres foram mortas. Então, é um aumento de três vírgula dois por cento. Esses dados, Juscelino e ouvintes, indicam que é um crescimento contínuo no assassinato de mulheres cometido justamente pela condição de gênero. E esse, né, está contínuo desde dois mil e dezenove. O período, eh, de relação a dois mil e vinte e dois, foi de dez vírgula oito por cento. Então, eh, isso aponta pra uma necessária e urgente priorização, né, da, da questão de políticas públicas voltadas pra prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher. A gente tem alguns recortes, o, o estudo, ele é muito grande, tem recorte por região que, assim, a única região que apresentou redução no número de feminicídios foi a região sudeste e a região sul foi a que apresentou maior incremento no número de feminicídios. Foi um crescimento de doze vírgula seis por cento na comparação com o mesmo período do ano anterior. Então, enquanto o sudeste, eh, diminuiu, né, teve uma redução, eh, de oito vírgula seis por cento, a região sul apresentou a maior, maior, maior crescimento. E assim, temos vários dados aqui, de acordo com esses dados, a região norte foi a que apresentou o maior último quadriênio, com elevação de setenta e cinco por cento. Eh, já as unidades, né, já os estados, Rondônia teve o maior aumento de duzentos e vinte e cinco por cento, é muito, um aumento muito significativo, né? Seguido do Tocantins com duzentos e trinta e três por cento, o Amapá está com duzentos por cento, todas na região norte. E desde nove de março de dois mil e quinze, a legislação prevê penalidades mais graves pra os homicídios que acontecem contra as mulheres, os chamados feminicídios. Desde que, desde a violência doméstica e familiar e o menos, eh, o menosprezar ou discriminar a condição de ser mulher. E os casos mais comuns de feminicídio, infelizmente, a gente retrata, acho que todos os dias aqui no Patrulha, eh, são motivados por separação, quando os homens não aceitam o término do relacionamento. Esse é um dos, das principais causas do, dos feminicídios. Ô Raquel, uma das questões que você pontuou aí e que chama bastante atenção, né? Porque eu quero, né? A gente quer discutir também uma questão que é muito importante e é fundamental, né? Que é a questão do investimento nas políticas públicas pra combater isso aí. Mas tem um recorte da Polícia Civil do Estado aqui de Minas Gerais, eh, que divulgou que nos primeiros dez meses deste ano, tá? Ainda não temos nenhum dado atualizado de novembro e deste mês agora de dezembro, mas de janeiro a outubro aqui em Minas Gerais, segundo a Polícia Civil, foram cento e trinta e cinco crimes de feminicídio, né? Crimes de gênero, né? As mulheres foram assassinadas por companheiros, por ex-companheiros, por alguém muito íntimo, muito próximo, né? Que, eh, você bem colocou aí, né? Que a maior parte das pessoas, né? Das mulheres vítimas é de alguém que tá muito próximo dela, de ex- companheiro. Tem até um outro dado aqui que é um raio-x, eh, do feminicídio, que é com base, eh, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, tem uns dados aqui referentes ao ano passado, que já estão fechados, que mostra muito bem isso aí, olha só, de acordo com esses dados, oitenta e um vírgula sete por cento das vítimas foram mortas pelo parceiro ou ex-parceiro íntimo. Exato. Né? O dormindo com o inimigo é mais, eh, notório do que a gente imagina, né? Que é uma coisa muito triste, né? Infelizmente, né? Infelizmente, porque assim, o que não, na pessoa que você espera que faça isso, na verdade, a gente não espera de ninguém, né? Mas a pessoa ali, seu companheiro, uma pessoa que, e a gente traz tantos casos, primeiras, eh, inúmeros crimes desse tipo, o fim do relacionamento, aí vai, mata a ex-namorada, seja no ambiente de trabalho, em casa, na casa da família, então assim, é um crime que tá aí, infelizmente, latente e crescente. Você falou da, da falta de, de políticas públicas e também, eh, ao mesmo tempo que cresce o número de violência letal contra as mulheres nesse período, a gente registrou, o recurso, os recursos investidos pelo governo federal, tem reduzido drasticamente. Então, assim, os dados, né? Do, do fórum, eles mostram que, eh, teve um levantamento sobre os recursos para as políticas públicas específicas para o combate à violência contra a mulher, no governo do, do atual presidente Jair Bolsonaro, que teve cortes. Então, assim, no, o governo propôs no orçamento da União, 94% de recursos a menos, se comparado com os quatro anos anteriores. Então, assim, um corte muito drástico, né? De acordo com esse levantamento, não é possível identificar quais recursos que foram destinados, por exemplo, a central de atendimento à mulher, que é o cento e nove, cento e oitenta, né? Que é um dos serviços mais importantes aí, que deixou de ser, eh, essencial pra ação orçamentária do governo. Então, é, é, a gente vê um crescimento e vê que não há um investimento pra coibir esse tipo de ação, infelizmente. Infelizmente, inclusive, ao longo, não só, mas também, no ano passado, eh, várias pessoas que estiveram aqui no programa, falaram justamente sobre isso, sobre esta falta de investimento do governo federal, do repasse de investimentos do governo federal, para os programas de atenção, estamos falando especificamente de atenção, eh, seguramente, que naturalmente não chegaram aqui pra nós em Minas Gerais, claro. Governo federal não faz os repasses, não coloca os repasses que tem que ser feitos, destinados pra tal fim, naturalmente não vai chegar aqui pro estado, que não vai chegar pros municípios e aí todo mundo haver navios, né? É, mas vale lembrar também, né, Júcia, que a gente tem a delegacia aqui em Belo Horizonte, específico ao atendimento a mulher, né? Fica até na Avenida Barbacena, tem o cento e oitenta e, né, mulheres em situação de violência ou pessoas que estão vendo uma situação de violência, pode fazer a denúncia, a gente sempre fala isso, faça a denúncia anônima, né? Eh, briga de marido, mulher não se mete a colher, esse conceito já caiu há muito tempo, então a gente pode sim, eh, meter a colher, ligar e tá sendo vítima de violência pra gente não deixar que esse número continue crescendo e a gente não vê coisas, crimes tão violentos acontecendo. Se você tá escutando a sua vizinha pedir ajuda, sofrendo, uma pessoa na rua e assim, gente, a violência doméstica, ela não é só agressão, não precisa esperar o, 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 a pessoa chegar com o olho roxo, chegar machucada, se você tá vendo um comportamento mais agressivo do homem emocional, psicológica, já é violência contra a mulher e já vale a denúncia, então. Sim, se chegou no, 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 no fim de violência física é porque a violência psicológica e moral, ela já tá sendo cometida a época em que crimes de, de violência contra a mulher ficam também em evidência que é o carnaval, né? O abuso ali. Exatamente. O homem que às vezes é sede no uso de bebida. Não é não, meu corpo, minhas regras. Exatamente. Isso volta a valer daqui a pouquinho, né? Não, sempre vale. Não, sempre vale, mas o carnaval tem que tá escrito, inclusive, né? É, tem que tá escrito. Tem que tá na faixa, né? O meu corpo é meu, né? Não é não, é exatamente. É tão óbvio e não é pra algumas pessoas, então. Exatamente. Sempre bom, bom lembrar.